Por que Deus não me ouve? Querido Caio, tenho pedido a Deus por paz, porque vivo uma vida de profunda angústia, tristeza e desespero. Olha a frase dela. Simplesmente não consigo mais sorrir. Me pego sempre desejando a morte, como se fosse a única saída aliviante para mim hoje. Oro para que Deus me alcance com sua paz, mas confesso que não tenho fé. Então, Ele não me ouve. Isso começou depois que eu perdi a minha virgindade, há dois anos atrás. Aí Deus foi embora dela com o ímen. Deus levou o ímen. Deus foi levado pelo ímen, Deus morava no ímen. Deus morava no ímen. O nome desse Deus é Deus de cabaço. É, né? É. Deus de cabaço. Deus de cabaço. Exatamente. É um Deus que está preso na coleira do cabaço. Exatamente. Aí quando Ele se vai... É menor do que um gênio da garrafa. É o Deus gênio do ímen. Habita o ímen. É, cara. Perdeu o ímen, perdeu Deus. Perdeu o ímen, perdeu Deus. É, perdeu. Quando o ímen se vai, aí a sensação é de que acabou. O homem legalista do passado, dos dias de Paulo, em Galatas 5, chegava o judeu e dizia para o crente gentil, para o crente da galáxia, que não era judeu, você tem que cortar o cabacinho do seu pinto, tem que tirar o cabresto, tem que fazer a fimose. Para ser de Deus, tem que tirar o cabresto. Sim. O prepúciozinho, pá, cortar ali, senão você não é de Deus. Pinto com cabaço faz o homem não ser de Deus. Imagina só, a que que se reduziu Deus? Ao cabaço do homem. Exatamente. Ao cabresto do cara. E botar Deus nisso, é botar Deus num cabresto mais patético, o diabo nunca inventou nada tão patético, quanto o aprisionamento de Deus ao cabresto do pênis do homem. Se não circuncidar, não tem Deus. Imagina como Paulo disse, vão me matar, mas eu não me entrego a essa. Porque essa foi uma briga que Paulo assumiu como uma briga simbólica. E Paulo comprou essa briga? Como uma briga simbólica. O garota sim que você leu. Era a mais ridícula de todas, era o Deus do cabaço. Quase tudo que você lê de Paulo e a circuncisão no Novo Testamento, é Paulo brigando contra os que queriam fazer Deus preso ao cabresto. Então ela é uma vítima do Deus contido no ímã. Deus preso no cabaço. Sim, pode ler. Porque eu cedia pressão, eu me arrependi amargamente. Fiquei dias sem conseguir dormir nem comer. Não me casei com ele. Passei a sentir tanta raiva e nojo dele, que mesmo que ele quisesse casar comigo, eu iria preferir ficar sozinho para sempre. O problema é que eu sinto... Você veja a profundidade da neurose sexual religiosa da menina. Tadinho. Totalmente neurótica na sexualidade dela. Completamente. Nenhum personagem de filme do Woody Allen vive uma neurose sexual. Então... E olha aqui, os filmes são judaicos, são de cultura judaica do Woody Allen. Mas ele nunca desenvolveu um personagem tão preso ao ímã e ao cabresto quanto a igreja conseguiu fazer na neurose sexual da nossa amiga aqui. Sim. O problema é que eu sinto que se não casei com ele, ninguém mais vai me querer. Entende, Caio? É claro que eu entendo. Passei a vida inteira aconselhando meninas como você. Que tinham Deus no cabaço. Isso. Deus no cabaço. Deus de cabaço. Sinto que me tornei impura, suja. E que nenhum homem mais vai ser. Essa descrição do cinto, que é uma subjetividade, não é? Sim. Não descreve nada além da sua doença de sentir. Que é a sua neurose. Corta aqui para o Gabiru, vocês aí dentro, por favor. Obrigado. Sua doença de sentir, que é a sua neurose. Tudo que você descreveu aqui é apenas a descrição da anatomia da sua neurose. Você quer ouvir a descrição da sua anatomia de neurose sexual? Releia, por favor, essa frase dela. Ouça-a como seu autodiagnóstico inconsciente sobre o tipo de angústia neurótica, sobre a anatomia da neurose da sua sexualidade. Leia para ela. Sinto que me tornei impura, suja, e que nenhum homem mais. Sinto que me tornei impura, suja, que nenhum homem mais, nenhum homem mais. Ela se excluiu dos homens pela perda do cabaço. Você veja o que que um agrava. Agora imagina, o Criador dos céus e da terra, de trilhões e trilhões de galáxias, de universos, de mundos, de criaturas fantásticas, de entes sublimes, de tudo, de maravilha, fica perseguindo uma menina porque ela perdeu o cabaço. Mas, a que é que se reduziu Deus? Eu mostrei antes de ontem aqui aquela imagem da mulher que se reduziu a uma bunda, né? Sim. Aquela do bundão. Do bundão. Que muita gente ficou assim, meu Deus, vocês falaram tanto em bunda. Sim. Vocês é que vivem com uma concentração bundosa desse tipo, olha lá. É, aquilo ali. Aquele negócio. Olha isso aí. Essa aí é o bundão. Agora, essa aqui é pior de hoje. Porque está mais reduzida ainda. Essa se reduziu a um bundão. Essa aqui se reduziu a um cabaço. E se torna semelhante a isso o Deus. Reduzido a isso. Então, o Deus de alguns é um Deus bundão. Deus de outros é um Deus cabaço. Volta aqui para nós, por favor. Obrigado. E aí? Olha a anatomia da sua doença de alma. Da sua subjetividade, saiba. Isso não tem nada a ver com Deus. Você foi apropriado quando diz, eu sinto. É só um sentir doente. É um sentir religioso, neurótico, culpado, angustioso pela falácia culposa. De uma culpa atribuída. De uma culpa atribuída a uma ira divina. Porque você perdeu o ímã. E não é mais virgem. E aí, tudo que seus pais disseram e tudo que outros disseram sobre isso, virou palavra de Deus. E Deus disse a você, depois disse, não te quero. Não como meninas dadas. É isso. É, Jesus disse. Não me caso com menina que já deu antes. Jesus chega assim como esse noivo e diz, Madalena, sinto muito. Madalena, sinto muito. Diz para a pecadora da noite, lá em Lucas 7, que vem sem ime. Sem nenhum cabaço. Zerada. Meu Deus, aquela ali, estava descabaçada quase desde que nasceu. É, Caião. Todo mundo já tinha procurado o cabaço dela e não tinha achado. Como diz na minha terra, mais hora de cama que o urubu de voo. Não é muito mais. Chega e vem para os pés de Jesus. E Jesus disse para o fariseu que fala, ele não sabe quem é essa mulher. Conheço as regiões inferiores, nós e todo mundo. Aí Jesus disse, ô rapaz, olha aqui essa mulher, ninguém aqui me tratou como ela. E veja, se Jesus disse o que esse suposto Jesus, esse Jesus de invenções, disse ao seu coração. Sai de mim, pecadora, porque perdeste o cabaço. Não. O que Jesus disse à mulher que chorava aos seus pés, foi, filha, Estão perdoados os teus pecados. Você muito amou, porque muito foi perdoada. Eu aceito a montanha do seu amor. Ah, minha querida, você veja como o evangelho foi tirado da cabeça de todos vocês. E no lugar se plantou angústia religiosa, neurótese, medo, pânico, praticado satanicamente em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, entenda, fique livre dessa perversidade, em nome de Jesus. E aí? E por mais que eu ore, eu não consigo me libertar desse sentimento de que eu estou condenado à solidão. Esse sentimento, ela só vai vencer isso pela fé. Não é com oração que alimenta a neurose, não. Que alimenta a obsessão. Esse tipo de oração que ela faz, só exacerba a neurose. Quanto mais ela orar, pior ficará. Porque a oração dela é a oração do pagão, que supõe que pela sua muita repetição, pelo seu muito orar, pela sua muita mantra, pelo seu angustiar contínuo, Deus a livrará. E ela só está introjetando mais doença, mais agonia, mais insegurança, mais neurose, mais culpa. Ela não dá descanso à alma dela. Um só segundo, se perturbando com o acúmulo de mais culpa, pela pseudo-piedade dessa oração neurotizada. Você me compreendeu? É tudo doença. É a oração transformada em agente adoecedor da alma. Porque a verdadeira oração fora uma vez só. E disse, Senhor, Tu me perdoaste. Quando Davi, que escreveu só um Salmo 51, não escreveu 10, nem 32, não. Colocou diante de Deus e disse, eu aceito o Teu perdão. E se levantou, foi comer e beber e foi viver perdoado. A oração que chega a Deus é aquela que só é feita uma vez e não é repetida nunca mais. Porque ela não é feita com sentimento, ela é feita com fé. Não é com base em emoção, em sensação, é com base em certeza de que está pago na cruz. Não é um acerto que eu vou tentar fazer, não é uma cantada que eu vou dar em Deus para ver se Ele cai na minha. Ele já garantiu que está na minha, quando Cristo Jesus ficou na minha, morrendo por mim, sendo eu pecador. E disse, está pago. Eu não preciso mais perguntar nunca mais a Deus, Senhor, está ou não está pago? Está. Pela fé eu sei. O meu cabaço está coberto. O meu cabaço está coberto. Você está recabaçada. Dá para entender, pelo menos com palavras grotescas, os teus pecados estão perdoados na cruz e que você não tem que fazer nenhuma negociação secundária. É crer ou não crer, é pegar ou largar. Mas está feito. Se você quiser, está feito. Se você não quiser, não vai ser feito nunca. Porque a neurose não vai deixar. E você vai ficar doente desse Deus, que de fato é um diabo de pânico. Porque não tem nada a ver com o evangelho, só tem a ver com os satanases divinizados na religião, perturbando a mente de pessoas que pensam que entenderam o evangelho e estão sendo atormentadas. É pela Bíblia do diabo, pelas doutrinações da agonia desenvolvendo uma alma que nenhum personagem do Woody Allen conseguiu ficar com tamanha neurose de natureza sexual por causa do confinamento de Deus ao imen, de Deus reduzido ao cabaço. Em nome de Jesus, fica livre dessa perversidade e confia que os teus pecados estão perdoados. Pelo amor de Deus, não blasfeme contra a graça de Deus, reduzindo Deus e a graça divina ao seu cabaço. uma cruz que não é maior do que o teu cabaço, perdeu minha filha. Pelo amor de Deus, para com isso. Crê no evangelho, de uma vez para sempre. Em nome de Jesus, entendeu? Vem me vê TV. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. O canal é você. Obrigado.